Olá pessoal, bem-vindos ao canal Infinita Ilusão. Eu vou ler para vocês agora a entrevista do professor César Lattes, concedida ao jornal Diário do Povo de Campinas, em 5 de agosto de 1996. Introdução então. Ele é o maior físico brasileiro deste século. Por duas vezes, esteve a um passo de ganhar o Prêmio Nobel. Na primeira vez, em 1947, pela descoberta de uma partícula que integra o núcleo atômico, o Meson Pi. Na segunda vez, em 1948, por haver produzido artificialmente o Meson Pi, a mesma partícula que descobriu em laboratório. César Lattes, nascido César em 1924, na cidade de Curitiba, no Paraná, filho de pais italianos, encarna um pouco aquele estilo de gênio polêmico e excêntrico. Além de seus méritos como cientista, Lattes tem em seu currículo o fato de ter sido um dos cofundadores da Unicamp, em 1962. Desde 1963, Lattes vive em Campinas, próximo à universidade. E foi em sua casa que César Lattes recebeu a reportagem do Diário para a entrevista. Uma casa branca, ao estilo antigo, com vários quadros, inclusive três de Portinari. Diversos discos de vinil, ele não gosta de CDs. Estatuetas de santos e, obviamente, livros, não só de ciências, mas também de arte e uma grande bíblia. Os cientistas dispõem de uma página dedicada a ele na internet, produzida pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. A seguir, os principais trechos da entrevista. Professor, o que vem a ser exatamente o meson pi? Resposta de César Lattes. O meson pi é uma partícula integrante do núcleo ou do átomo. Ela é apontada como uma das principais responsáveis pela integridade do núcleo, impedindo-o de desintegrar-se. Há alguma aplicação tecnológica para essa descoberta atualmente? No momento, não. Mas há a possibilidade de usar o meson pi no tratamento radioterápico contra o câncer. Existe um estudo neste sentido na Inglaterra. Os raios gamma produzem um estrago muito grande, não só no tumor, como na região em volta. E o meson pi seria mais eficiente no combate à doença, porque concentra-se praticamente só no tumor. É uma tecnologia ainda em estudos. Há também a possibilidade da produção de raios-x de maior precisão, que poderia ser aplicada na análise de ligas metálicas. O senhor quase ganhou por duas vezes o prêmio Nobel, não é mesmo? O inglês Cecil Frank Powell ganhou o prêmio Nobel de Física em 1950. Ele levou o prêmio pelo método de revelação fotográfica da partícula do meson pi. Era o mais velho de nós e era também em inglês. Havia também o italiano Giuseppe Occhialini. Eu tinha 23 anos quando participei da descoberta, em 1947. Era muito novo. Ele era o professor residente em Bristol e nós pesquisadores associados. O prêmio acabou ficando para ele. Em 1950, o senhor tinha 26 anos, um ano a mais que Einstein quando ele recebeu o Nobel. Latt se interrompe dizendo Já imaginou que problema eu teria? Iria passar o resto da vida fazendo cartinhas de recomendação como Einstein. Graças a ele, muitos maus cientistas conseguiram bons cargos em universidades. E a segunda vez? A segunda vez está relacionada à produção artificial de mesons. Isso foi no ano seguinte à descoberta do meson pi em 1948. Essa pesquisa eu desenvolvi com o físico norte-americano Eugene Gardner. Na época, a comissão do prêmio Nobel se interessou e chegou a enviar uma carta para mim por meio da Universidade do Brasil, atual Universidade do Rio de Janeiro. Só que a burocracia interna fez com que a carta só fosse entregue a mim um ano depois. Neste período, meu parceiro de pesquisa morreu. E como não se dá prêmio póstumo, perdi a oportunidade. Professor Lattes, o físico inglês Stephen Hawking afirmou em seu livro Uma breve história do tempo que os físicos têm gasto tempo demais na pesquisa da física de partículas. O senhor concorda com isso? Lattes responde Aquele livro é uma droga, uma porcaria. Ele não tem representatividade nenhuma na física. Sua fama é fruto só da imprensa. Ele é um mau caráter. O resumo da biografia do Newton que ele fez mostrou que ele morre de inveja do Newton. Hawking chamou o maior físico de todos os tempos de mau caráter, que gostava de dinheiro. É um pobre coitado. Mas ele é um físico muito conceituado. E Lattes responde Ele pode ser conceituado na imprensa, mas não é conceituado no meio científico. O senhor é tido como um crítico de Einstein, não é mesmo? Einstein é uma fraude, uma besta. Ele não sabia a diferença entre uma grandeza física e uma medida de grandeza, uma falha elementar. E onde exatamente ele cometeu a falha a qual o senhor está falando? César Lattes responde Quando ele plagiou a teoria da relatividade do físico e matemático francês Henri Poincaré, em 1905, a teoria da relatividade não é invenção dele. Já existe há séculos. Vem da Renascença, de Leonardo da Vinci, Galileu e Giordano Bruno. Ele não inventou a relatividade. Quem realizou os cálculos corretos para a relatividade foi Poincaré. A fama de Einstein é mais fruto do lobby dele na física do que de seus méritos como cientista. Ele plagiou a teoria da relatividade. Se você pegar o livro de história da física de Whittaker, você verá que a teoria da relatividade é atribuída a Henri Poincaré e Haldrick Lawrence. Na primeira edição da teoria da relatividade de Einstein, que ele chamou de teoria da relatividade restrita, ele confundiu medida com grandeza. Na segunda edição, a teoria da relatividade geral, ele confundiu o número com a medida. Uma grande bobagem. Einstein sempre foi uma pessoa dúbia. Ele foi o pacifista que influenciou Roosevelt a fazer a bomba atômica. Além disso, ele não gostava de tomar banho. Então, o senhor considera a teoria da relatividade errada? Aquela famosa equação E igual a mc² está errada? Lattes diz, a equação está certa. É do Henri Poincaré. Já a teoria da relatividade do Einstein está errada. E há vários indícios que comprovam esse ponto de vista. Mas, professor, periodicamente lemos que mais uma teoria de Einstein foi comprovada? Lattes diz, é coisa da galera dele, do lobby dele, que alimenta essa lenda. Ele não era tudo isso. Tem muita gente ganhando a vida ensinando as teorias do Einstein. Mas e o prêmio Nobel que ele ganhou por sua pesquisa sobre o efeito fotoelétrico em 1921? Foi uma teoria furada. A luz é principalmente onda. Ele disse que a luz viajava como partícula. Está errado. É somente na hora da emissão da luz que ela se apresenta como partícula. E essa constatação já tinha sido feita por Max Planck. O senhor chegou a conhecer os grandes físicos naquela época em que esteve na Europa e nos Estados Unidos? Lattes diz, conheci os irmãos Oppenheimer, o Robert e o Frank, que foram bons amigos meus. Robert era mais um filósofo. Mas foi ele que comandou o projeto da bomba atômica. Lattes diz, sim, ele coordenou a parte de Los Alamos, que produziu as primeiras bombas. Mas Robert não era a favor da bomba. Ele se recusou a fazer a bomba de hidrogênio e foi colocado de lado por isso. Frank não era tão filósofo assim. Ele era mais pragmático. Ambos terminaram marginalizados por causa do macartismo, que perseguia esquerdistas nos Estados Unidos nos anos 50. Já o Enrico Fermi, eu conheci superficialmente. Por que o senhor não se transferiu para o exterior? Resposta, não sou mercenário. Não me vendo ainda mais para fazer guerra. Estive vendo que o senhor tem três quadros de Portinari, um até com dedicatória. Comprei uma gravura em Água Forte, que é um trabalho em série em uma exposição. Quando ele ficou sabendo, veio correndo e me entregou uma segunda Água Forte com uma dedicatória. Para o Lattes, Glória do Brasil, e para Marta, com a auspiciosa admiração de Portinari. O terceiro quadro ele me deu tempos depois. Foi feito a lápis e reproduz uma cena da minha infância, que ele produziu de forma impressionante. Parecia até que ele tinha estado lá. O senhor considera satisfatório o nível da física praticada hoje em dia no Brasil? Não. Por quê? Acho que hoje há muita química e pouca física nos centros de pesquisa do país. Atualmente, a moda na ciência é a física analisar as propriedades dos materiais. O que para mim está mais para a química do que para a nossa disciplina. Além disso, esse tipo de saber tem pouca aplicação no Brasil. Para que indústria está se fazendo essa pesquisa? Para as indústrias dos países ricos. Para onde então deveriam se dirigir os esforços de pesquisa? Para as fontes de energia alternativas e baratas. Haveria muito mais potencial de aplicação aqui desse tipo de conhecimento. Qual sua avaliação da qualidade atual de nossas universidades? Bem, a USP hoje em dia, para mim, está fossilizada. Deitou na fama e acomodou-se. Não há criatividade lá, como houve no passado. O caso da Unicamp não é muito diferente. Hoje em dia, valorizam-se mais os títulos e cargos do que a pesquisa pura nas universidades. Há papéis e computadores de mais e reflexão e criatividade de menos. Outro problema, principalmente no caso da Unicamp, que conheço mais, é o inchaço do corpo burocrático, que consome a maior parte das verbas destinadas à universidade. Qual o problema o senhor vê com os computadores? O computador trouxe uma certa preguiça intelectual para alguns cientistas. Pensa-se menos hoje em dia. Eu chegaria a dizer que alguns cientistas nem sequer pensam. Ficam dependentes do computador e deixam de lado a criatividade. E como o senhor vê atualmente o papel do governo na educação? Equivocado demais nas universidades federais, que estão com suas burocracias inchadas e nada preocupadas com a pesquisa primária, que é muito importante e fundamental. Há muito tempo, a física descarta a hipótese da existência de Deus. Atualmente, como está a relação entre a religião e a ciência? Acho que você está enganado. O maior de todos os físicos, Isaac Newton, pesquisou a matemática e a ótica, mas também a alquimia, e dedicou-se à pesquisa do Apocalipse de São João. O matemático que estabeleceu as bases da mecânica quântica acreditava em Deus. Estive notando, o senhor fuma muito e ainda por cima cigarro sem filtro. Nem tanto assim. Fumo sem filtro porque os de filtro fazem mal à saúde, e com o sem filtro termino fumando só a metade do cigarro. Eu acabo por fumar um maço e pouco, no máximo dois. Além disso, o fumo e o café são estimulantes intelectuais. Mas o fumo não faz mal à saúde? Há muita estatística. Eu costumo dizer que quando há muita estatística, é porque Deus ainda não se decidiu. Estava notando a sua coleção de discos. O senhor não tem CD? A gravação em CD é uma porcaria. Não registra direito graves e agudos. Então, procurem Cebos e compre um monte de discos de vinil, de Vivaldi e Beethoven, por um real e dois reais. A entrevista acaba por aqui. E a gente tem aí, então, um pouco do que pensava o maior físico que o Brasil já teve, o qual só não ganhou dois prêmios Nobel, por questões burocráticas. Na realidade, o primeiro, pela descoberta do Maison Pi, um cientista da equipe foi premiado. Não havia a premiação que há hoje, que vai até para três membros da equipe de pesquisa. E é lógico que eles escolheriam o mais influente e o mais alinhado com os pensamentos da casta científica. O segundo prêmio, que teria sido pela produção artificial do Maison Pi, que foi a partícula que ele descobriu, ele acabou não recebendo porque a carta foi enviada para ele, mas ele só foi receber um ano depois. Então, deveríamos ter um brasileiro com dois prêmios Nobel. E houve aí todos esses problemas, né? Mas não pensem em vocês, que foi somente o que está aí na entrevista, não. E quem acredita que a ciência está separada do jogo político, se engana enormemente. O César Lattes, que era um crítico ferrenho do Einstein, muita gente diz que ele tinha inveja, mas não foi só Lattes que criticou o Einstein, né? Outros cientistas também, o John Bell, o Nikola Tesla, o Bohr. Ainda hoje, muitos cientistas não estão de acordo com as teorias da relatividade. A fama do Einstein é pura propaganda. Então, assim, você pode continuar idolatrando o Einstein e achar que a relatividade é linda, maravilhosa, mas se você é das ciências ditas puras, né? Ou se você estuda matemática ou outros cursos dentro das exatas em geral e acredita que você vai escapar da doutrinação do sistema porque você está numa área que não é, por exemplo, ciências sociais ou humanas, você se engana, você não tem acesso dentro das universidades a todo o conhecimento científico. Nós precisamos de mais independência, precisamos pesquisar por nós mesmos, porque dentro da universidade você tem uma emenda a ser seguida e muita coisa que existe aí que está oculta devido a essa manipulação mesmo. Tem gente que não acredita que isso existe, mas existe. Tem muita descoberta científica oculta e a gente precisa parar de ser seguidor e ser pensador. A gente precisa parar de fazer esse trabalho científico mecânico e começar a usar mais a nossa razão e questionar, questionar tudo. Não é porque uma determinada teoria está bem consolidada que ela é verdadeira. E muito do que a gente tem na ciência hoje é pura propaganda. Vamos tentar pensar fora da caixa. E essas críticas que a gente vê ao Einstein, muitas pessoas alegam que é inveja. Bem, então todo mundo tinha inveja do Einstein, né? Parece, porque o Nikola Tesla criticava o Einstein, o Bohr criticava o Einstein, as teorias dele, eu digo. O John Bell, além de um documento alemão que tem, que é chamado 100 autores contra Einstein e só PHDs, Então, assim, os grandes nomes aí da ciência sabem que a teoria da relatividade é uma furada e que é pura propaganda. Os grandes físicos sabiam, inclusive, que o efeito fotoelétrico, pelo qual o Einstein recebeu o prêmio Nobel, é um caso de ressonância, não tem nada a ver com as teorias da relatividade. A gente precisa parar de estudar apenas no piloto automático, porque é exatamente o que o Lattes diz ali. Tem muitos cientistas que hoje nem pensam, ele acredita. E é a mais pura verdade, cara. As pessoas, aquelas que foram doutrinadas pelo sistema, infelizmente eu não tenho outra palavra, elas vão defender até a morte algo que muito possivelmente nem elas mesmas entendem. E conhecimento a gente tem que construir, e nós só conseguiremos fazer isso por nós mesmos. O meu objetivo aqui no canal não é fazer com que as pessoas que estão assistindo meus vídeos e as pessoas acreditem no que eu estou falando. Eu só estou aqui para tentar fazer com que as pessoas busquem por si mesmas o conhecimento. A minha intenção é fazer com que as pessoas saiam ali da caverna de Platão. Eu sou um ser humano, eu posso errar, eu sou falível como qualquer outro ser humano, e não tenho por objetivo fazer com que ninguém acredite por acreditar em nada. Mas a intenção é fazer com que vocês busquem por si só. E vocês busquem o verdadeiro conhecimento. Porque o que o sistema te dá é só o que ele quer que você saiba para que você continue sendo um simples escravo. Só isso. Por ora é isso então que eu tenho para falar. Quem não se identifica com o conteúdo que eu estou colocando aqui, simplesmente não se inscreva, não veja meus vídeos. Se você discorda de mim e vier aqui com educação, colocar argumentos de fato, eu vou deixar aí. Não tenho problema com isso. Eu posso estar errada sim em muita coisa. Mas se os ataques forem pessoais, eu simplesmente vou bloquear, porque não vai ter discussão produtiva em cima disso. Então agradeço aí a todos os meus inscritos. Se você gostou do conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações quando eu publicar novos conteúdos. Então é isso pessoal. Até a próxima. Valeu!